Tá, eu vou fazer rog, mas eu tenho que ver com o emis se ele vai invadir mesmo Ele vai ué Ah, aqui tem uns caras que mudam de ideias pra se impular pra caralho Oh, mas se bem que a luvinha foi bufada né Verdade né É que eu gosto do cooldownzinho na ult do rastinão Eu vou fazer... Peraí, eu tô... Primeira luvinha, 2 spots e... Rog É verdade né, já que eu vou ter o sustainzinho do ataque básico Sim Se ele for ever walk this kingdom, eu vou encontrar no matter what Responda-me Responda-me homem Gigante de gelo verde Ok Ahn... A Aegis... Ah, vou fazer Aegis, não tem tanto CC assim Tem? Tem o Taunt do Erlang, mas... Peraí, ele fez rog? 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 Minions have spawned Ele já, já, já entendeu É o teu culpa Isso é muito ruim Que medinho Ahn... Atrás do, atrás do, atrás do, atrás do Trás do Eu tenho rog Ahn... Peraí, eu tenho rog, né? Em vez de... em 2020, beleza Full animal Ele é o suporte, será? Se for, ótimo Eu fico no x1 contra o rastin... contra o relame Relame não, contra o... Não peguei nível 2, filhão Ô puta Vai ficar me pokeando mesmo Vagabundo Caralho, ele quer roubar a dobra Queima dos caras Nossa, mano Na moral, velho Tente cuidado Mantém cuidado Certo cuidado Fica o cu, velho Somente retardado Beats do Hachimum Do Senunus, quer dizer Ae, pô. Começou a gente num duelo, pôrra. Um ranger não é tão bom de suas caixas. Um aluno foi escravo. Lógico, né, velho? Usou esse posto da neve? Gente, meu deus do céu. Mas é igual eu sempre falo, eu sou ruim na dupla e pulo 2x3. Se não encontrar um, estou tranquilo. Cuidado no meio! Sua torre esquerda está sob atacante. No meu caminho! Um inimigo está sendo morto! Você está sendo morto! No meu caminho! O inimigo está sendo morto! O inimigo está por aí? Eles não poderiam vencer aqui. Isso é uma vaga! Mata-se-feira da puta sozinho no seu espírito de jogo, velho. Então você quer que não aprende, né, velho? Tem que... Pô, animal! Deu em vez de uma vez, deu merda. Dá outro em vez. No meu caminho! Agora deve arrancar aqui, já que não tem nada para invadir. É, você pode ajudar! É... Para trás. Para trás. Para trás, para trás! Para trás, para trás! Para trás, para trás, para trás. Para trás, para trás. Para trás, para trás. É... Slow do Erlang e o ult do Cernuns. Ah, esse cara lagando pra frente, velho Por que que esse cara tá lagando pra frente? Filho da puta, cara Eu ia matar muito ele, mas ele lagou pra frente Ah, que raiva, viu Agora eu fiquei puto, mano O cara deu umas lagadas bravas pro lado Ah, vou até voltar pro jogo Não, era um free kill dele me lagando ali, mas Ele deu aquele CP que eu tava dando quando tava de Merlin, sabe Pra frente Por que eu não me engano? Eu sou um maestrador de maestros. Ah, olha a vida dele, cara. Cadê a nova ultada nessa porra? Vai de se foder, filho. Beleza, acertou a patch. Tá brabo? Ah, os caras quiseram fightar aqui. Ah, que raiva. Eu ulti nele e ficou com um de HP. O Ranger não é tão bom sem suas caixas. Eu vou... Lutar... Te... Lutar. Erro. Erro. Só sei que o Fernandinho trancou o cozinho agora, velho. Meu Deus do céu. Você tem a informação que eu preciso. E eu vou levá-la por força. O inimigo perdeu o direito. Beleza. Beleza. Dá uns delayzinhos, às vezes, pra chegar gold e comprar... Não, pra mim não. Quanto custa a luvinha full? O que eu posso fazer? Dois e... Quatro... Certo? Tem mais um erro da Beck. Quem que é solo? Lá é o... É o robô? Lula. Tchau. 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 Seja bem-vindo No meu caminho É assim que eu não faço a luvinha, né? Ah, só pra testar Faz um monte de tempo que eu faço a luvinha Sempre faço a Blood Forge agora Fazia, né? Ela vai dar... 29 de... 29 Ai, a Blood Forge dá 15 só Acho que vai ser bem boa na verdade, né? É tipo, fica com o dobro, né? De life shield Pra um que se destaca, vantagem, né? É, porque a luvinha não tinha muita vantagem sobre a Blood Forge agora Tem bastante, né? Tá Tá Tô tomando be careful Relaxo Esse cara tá vindo muito babão não em cima de você Ai, puta Tá Tchau 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 Eita porra, eu quase morri porque eu caí Eu caí por um segundo Nossa, eu quase morri muito Nossa, caralho, eu to me descendo e não sei como eu não morri Acho que eu tava andando pra trás, por isso que eu não morri, sorte Estão me vendo? O que eu faço? Chai, você acha? Rage? O que faz rage? Eu não gostei de comprar blink Aliás, eu to level 11 É, eu já ia falar isso, mas eu deixei se eu descobri Não Rage? Rage? Cala a boca, cala a boca Cala a boca, eu não estou fazendo nada não Caralho, o Ymir quase solou a morrer Vem puta, vem Vem no meu Ymirzão, que vagabundo Vem tuve Foi só, acho que eu não era pra fora, nem tá Vem, são alternativas Vem, fascina o diretor, be claro, no meio Vem, fascina o meio Vem, fascina o meio Oh, toda hora be careful right é chatice, hein? Não sei cadê o rapaz aqui não Nosso deus do céu Ele já gastou alguma coisa? Você pode soltar nele, Chito Ah, ele não fez nada, mas ele não gastou nada Mas você conseguia forçar Se eles esperassem Se você, tipo, gastasse o death durante sua ult Alguma coisa do tipo, você matava ele Porque você já ult, você já cai da tua ult stunando ele E tipo, ele não tem reação Não, esse cara tem reação Ah, tá Ele não foi bobo até agora na alene? Ah, a maioria é Ah Tem reação pro cavalo louco Um aluno tem sido sobrado Não vai pra cá Não vai pra cá Um aluno tem sido sobrado Por que eu procuro eles alemão? Não, eu não sei Não, eu não sei É o que eu procuro eles Não, mas acho que se eu desse a ult do nada nele, eu acho que ele ia ter reação. Eu não sei, né? Ele me deu um pouquinho ali e já emocionou, tipo assim, de ver avançadaço. Ai, velho, ele tá lagando. Nossa, só o HP. Tô lagando. Qual é o segundo ativo da morga? Não fez ainda, tá. A morga não dá mola. A morga tá aqui. Vou ser andando por aqui, mas... Beleza, beleza, pode baita ela, pode baita ela. Nunca vi uma morga sumir tão rápida. É que eu tô tão sem desigualdade. Tomei o que você é. Tomei meu coração. Se você forário, seu time de torno de milhas quencos. Se você forário, tem destruído um ditão de inimigo. Tomei o que você está... Tomei. Tomei. Tomei o que você está. Tomei o caminho. Tomei o que você está... Tomei. Tomei o que você está... Tomei o que você está. Um ranger não é tão bom sem as suas caixas Você não traz uma caixa para uma luta de batalha Ah mano, soltar a merda e eu estar lá em casa Sabe que bagulho não apareceu todo Isso é chato, isso no Taufe é insuportável Aí as vezes eu jogo skill e não sei se eu acertei porque não aparece o dano, tá ligado? Como se o cara está atrás da parede, com pouca vida Eu jogo a minha 1, eu posso ter matado, mas eu não sei se eu matei Porque ele não aparece morto É, você vai ter que adivinhar Um inimigo foi destruído 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 Não tem nem a Zeke ainda voltando no time Fala Isso pode dar Um inimigo foi destruído Um inimigo foi destruído Minha alta do Hatchman foi errada E aí E aí E aí mais um mais um Que salvada de cu Nossa O life steal foi God filho Hahahaha 3 S1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 Meu amigo 2 Não posso nem automa agora, nem estou Não quero large do meu nome, isso aqui vai dar merda, é muito over, isso aqui eu acho. Daí vá. Onde vai esse kid? Se ele for eu vou hein. Ok, o ultimo está preparado. Eu não posso sair do meu nome. Retire, return! O meu caminho. O meu caminho. O meu caminho. Destorando a esquerda. A gente tem o meu caminho. O meu caminho. O meu caminho. O meu caminho. E o seu caminho. Ah, GG, já volto.